Hoje vamos desbloquear um Playstation 5 no vídeo. Hoje eu vou ensinar a vocês aí como fazer o desbloqueio do PS5. Ou melhor, como fazer o Jirebreaker do PS5 de firmware 3.0 a 4.51. Somos um canal que nunca te abandona, trazendo sempre dicas e truques do Playstation 5 e também do Playstation 4. Certamente continuarei trazendo dicas e truques aí de erros no Playstation 4. Hoje estamos aqui com o desbloqueio do PS5. A única coisa que eu peço a vocês aí é o like no vídeo e a sua inscrição pessoal. Principalmente para acompanhar sempre os vídeos novos no canal. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu comentário abaixo e bora para o conteúdo do vídeo. Primeiramente, você precisa ter o seu console com uma versão de atualização entre 3.0 a 4.51. E além disso, você vai precisar de um pendrive no formato FAT32 ou XFAT. É o arquivo que fará o gatilho do desbloqueio, pois esse desbloqueio é online e será feito pelo navegador do console. O modo de executar é bem parecido com o desbloqueio do Playstation 4 que vocês já viram no vídeo anterior, que está no card acima. Na descrição eu vou deixar o arquivo para vocês fazerem o download. Mas lembrando que vocês terão que converter ele para o formato PKG se ele não der certo da forma que ele está. Este desbloqueio é feito conectado ao navegador, mas quando ele começar a baixar a versão mais recente do software, vá nas notificações e exclua o download para evitar atualizações indesejadas. E desconecte o console da internet. Lembre-se de não atualizar, pois isso pode causar problema no sistema quando você está fazendo o Gyro Breaker. Vai até as configurações em rede e nas configurações coloque na opção para a esquerda, conforme está aqui no vídeo. Isso indica que ele está desconectado da internet. Retorne nas configurações e vai até o item sistemas. Depois software do sistema e configurações do software do sistema. E em seguida você seleciona ele. Há duas coisas que podem dar problema no Gyro Breaker do PS5. A primeira são os downloads automáticos e a segunda são as atualizações automáticas. Então recomendo desativar ambas conforme estou fazendo aqui. Depois desses processos serem feitos, visto que esse desbloqueio é feito conectado à internet, conecte o console à internet novamente. Em seguida, dentro da opção de rede, vai até configurar a conexão com a internet e selecione a rede da sua internet. Escolha configurações avançadas e vai até as configurações de DNS, pois vamos alterar isso agora mesmo. Escolha em manual e vai até DNS primário e digite o seguinte DNS. 165.227.83.145 Após digitar, confirme e veja que na tela já mostra o DNS digitado. Se esse DNS não funcionar, use o 192.241.221.79 Ao testar a conexão de internet, ocorrerá uma falha devido à configuração de DNS. Provavelmente. Pode ser que sim, pode ser que não. Se não acontecer, melhor ainda. Mas a internet funcionará normalmente. Mas para os servidores da Sony, vai significar que não deve mais ser verificada a atualização do firmware desse console. A configuração de DNS, às vezes, pode acabar não dando certo. Mas não tem problema, você apenas não pode deixar as atualizações de downloads automáticos ativos. Se a configuração de DNS funcionar, beleza. Se ela não funcionar, você vai até as configurações, guia de usuário. E lá em guia de usuário, saúde e segurança do sistema e outras informações, dentro desse item vai ter guia de usuário. Então você vai entrar nele. Se o método de configuração de DNS funcionar para você, você verá este site aqui. Ao puxar duas vezes o analógico para a esquerda do controle, vai aparecer essa tela aqui para vocês. E é um redirecionador de URL. Agora você coloca o site es7in1.site e confirma. E você será levado até este site, que é onde vai conseguir ativar o jailbreaker. Se as configurações de DNS não funcionar, você clica em Spectre e vamos acessar o Google pelo guia do usuário. Desce a barra até aparecer os QR Code e clique no site do QR Code que diz playstation.com barra system, tracinho software barra. Olhe a tela para baixo até aparecer o vídeo do YouTube. Vai até a logo do YouTube e aperte nele. Haverá vários vídeos relacionados sendo recomendados. Você apenas pausa o vídeo. Aperte em login pela página no canto superior direito, mas não faça login em nada. Há duas opções que você pode escolher logo abaixo dessa área de login. Uma é privacidade e a outra é termos de privacidade. Selecione ali a privacidade e agora está fácil. Vai haver uma grande logo do Google e selecione ele. E na próxima página do rodapé vai ter um texto com o nome Google, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Clique nele e você estará na página do Google em seu PS5. Agora procure o site do Jirebreaker dentro do mecanismo de pesquisa do Google, na barra de pesquisa e coloque o site. ES7IN1.site.ps5 Como está vendo na tela e pesquise, ao aparecer os resultados de pesquisa, vai aparecer duas listagens diferentes. Uma de PS4 para 9.0 e uma versão para PS5. Selecione o link do PS5 conforme o vídeo está mostrando aí. Finalmente estamos no site do Jirebreaker e não importa a forma que você chega nele. Se funcionar com o DNS configurado, melhor. Se não funcionar, faça esse passo a passo que vai dar tudo certo. Agora você só precisa escolher o exploit ali no caso. Aqui eu vou usar o superior esquerdo. Selecione ele e provavelmente vai haver um erro. Não tem problema. Pressione o X para limpar e logo em seguida aparece a mensagem preparar. Se está tudo pronto, selecione OK. Depois de um tempo vai aparecer várias mensagens preenchidas na tela. E o que procuramos na mensagem é ELF Loader. Se aparecer essa mensagem, está tudo certo. Para prosseguir. Vamos confirmar se está tudo OK mesmo. Lembrando que ainda estamos dentro do guia do usuário do PS5. Pressione o botão bolinha para voltar o nível da página principal. E nas configurações, se você rolar até o fim da página, veremos um item chamado configurações de depuração. Se você vir até este item, seu PS5 está desbloqueado. E você pode instalar o arquivo do pendrive. Agora insira o pendrive no USB do console. No menu de configurações do PS5, selecione configurações de depuração. Selecione game e vai aparecer o erro. Isso é normal. Selecione OK e vai aparecer Pack Downloader e Pack Installer. Selecione o instalador de pacotes, que é a segunda opção. E verá o arquivo que copiou no USB, conectado ao PS5. Selecione ele para instalar no sistema do PS5. E agora ele está instalado. Como eu disse, se ele instalar dessa forma, beleza. Se ele não instalar, você vai ter que converter para PKG de arquivo de PS4. Isso tem vários vídeos no YouTube aí, então você consegue fazer isso aí tranquilamente. Agora você pode acessar o navegador diretamente do menu principal do seu PS5. Sem a necessidade do Jirebreaker. Vamos testar para ver como é que ficou? Vamos remover o USB do PS5. E gostaria de mencionar uma coisa aqui para você. Não atualize acidentalmente ao escolher desligar o PS5. Selecione a opção desligar PS5 e cuidado para não selecionar atualizar e desligar. Se não, pode atualizar para a versão mais recente do sistema e você perde o Jirebreaker. Se a configuração de DNS der certo, você não vai ver isso. Mas se precisar fazer pelo guia do usuário, tem esse risco. No menu inicial do PS5, acesse o navegador e digite o site. E pesquise pronto, novamente no executável web do desbloqueio. Para você não precisar ficar digitando o site, você pode salvar como favorito da seguinte maneira. Na tela de pesquisa de sites, ao lado esquerdo da tela, há uma lista de favoritos. No lado direito, um histórico de pesquisa. Você pode adicionar os sites do histórico como favoritos pela tecla chamada ADD. E depois confirmar com o OK da mensagem. E pronto, está mais fácil entrar no site do exploit. Com o PS5 desbloqueado, é possível fazer diversas coisas. Instalar emuladores, até mesmo Linux. E também programas. Apesar de não incentivarmos a pirataria, que não é a pirataria que vou ensinar aqui para vocês. Mas isso abre portas para acontecer também. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado aí. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou ou resolveu de alguma coisa, deixe o seu like e comenta aqui embaixo, dando um feedback sobre o que você achou desse vídeo. É claro. Não esqueça de se inscrever no canal e tamo junto. Sucesso para todo mundo e bye bye. Tchau, tchau.